Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, acabou de desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ele e a comitiva chegaram de Brasília. Os carros oficiais do governo, do Estado, saíram direto do aeroporto para a sede do governo, onde o Wilson Lima deve se reunir com a equipe jurídica antes de qualquer pronunciamento. Na manhã desta terça-feira, foi deflagrada a Operação Sangria, motivada pela compra dos respiradores, que motivou também a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. As incursões englobaram a Casa do Governador, como podemos mostrar em imagens exclusivas feitas por nossas equipes. Mais informações em instantes. Clique aqui no link abaixo e entenda tudo sobre a Operação Sangria. Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.